Temos agora, António, temos aqui, no lado esquerdo do peito. Isto é o Zé Carlos Vasconcelos, numa de poeta, não é? Vamos a isto? Vamos a isto. No lado esquerdo do peito, tens uma rosa de lume. E na cama em que me deito, sinto sempre o seu perfume. E ao seu perfume me ajeito, como se for a um costume. Sem que não posso passar. No lado esquerdo do peito, tens uma rosa de lume. No lado esquerdo do peito, tens uma rosa de mar. No lado esquerdo do peito, tens uma rosa de lume. E tens também no direito.